Como que a gente vai conseguir driblar os estresses patológicos do dia a dia? E aí é muito importante a gente saber que é normal a gente se estressar no dia a dia, no trânsito, às vezes com alguma situação que aconteceu, às vezes porque você fez muito excesso naquele dia. Isso é normal. O que que não é normal? Não é normal o estresse ser extremo, ser patológico, né? Então é muito importante você entender seus limites, você perceber até onde você pode ir, até onde você deve parar. Não, eu vou até aqui, daqui pra lá não dá mais pra mim. Às vezes, gente, a gente entra num ciclo de trabalho, de plantão, de ganhar dinheiro, de dívida, que você entra naquilo e você não percebe. Quando você vê, você tá numa cilada porque você adoece devido ao excesso de trabalho que você realiza. Então, tenha limites, né? E é muito importante você se preocupar também com o seu lazer. O que que você vai fazer pro seu lazer? O que que você vai fazer pra você no seu dia a dia? É muito importante você se motivar. Eu sempre falo com as pessoas que o que te motiva é estar dentro de você. Até onde você pode chegar, as suas capacidades, as suas habilidades, está dentro de você. Só depende que você não deixe ela escondida, abafada, e você queira colocar ela pra fora. A gente tá aqui pra ser feliz, pra estar realizado na nossa vida. Então, cada um de vocês devem parar e pensar o que que faz sentido pra mim na minha vida. O que que eu desejo ser, né? Eu desejo ter a família unida. Eu desejo ser reconhecida no meu trabalho. Eu desejo fazer cursos pra poder ter conhecimentos das habilidades do meu trabalho realmente. O que que faz sentido pra você? Eu desejo ser reconhecida no meu trabalho.